Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês a nova atualização do MCPE E isso mesmo galera, sério, acabou de lançar a nova versão totalmente surpresa, sério, lançou a versão 1.1.0.3 Então ó, calma, agora clica no gostei, sério, muito importante, bora explodir o botão do like Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo novo Beleza pessoal? E também pra gente chegar a 1 milhão de inscritos Mas agora então eu vou mostrar pra vocês e testar junto a nova versão, né? Porque antes eu não tinha testado a versão, a gente vai testar juntos então essa nova atualização Bom, então ó, vamos começar aqui pela parte de skins, né? Porque eu acho que é o mais rápido, não, mais rápido não, né? Tipo, a coisa mais óbvia que pode ter chegado que são as skin packs E olha, realmente chegou as novas skins pra gente, né? Que chegaram na versão 1.0.6 Chegaram agora pra gente que joga na 1.1 Agora sim, velho, olha, temos aqui as skins Não lembro qual que é o nome do pacote, porque tá em inglês Mas chegaram essas novas skins que são bem bacanas, né? Agora vamos dar uma olhada em opções pra ver se tem algo de novo Vamos lá então aqui em opções Olha, parece que tá a mesma coisa, não tô vendo nada de novo Vamos descer aqui a parte Beleza, ó, tá a mesma coisa pelo jeito Agora só pra gente conferir, vamos criar um mundo no modo criativo Pra ver se temos novos itens ou não Galera, eu já tava quase entrando no meu mundo Foi então que eu tive a ideia de entrar na loja, né? Porque eu não tinha checado tudo Daí eu fui ver e olha isso, galera Como vocês podem perceber, chegou a nova loja Pra quem não tá entendendo nada, né? Tá tipo, totalmente perdido Essa aqui é a nova loja do MCPE E aqui a gente pode comprar utilizando a moedinha do Minecraft E ó, vocês podem perceber que tudo aqui tem um preço, né? Esse novo pacote de combinação Tá custando 960 moedinhas Se não me engano, pra gente conseguir essas moedas Pra gente poder desbloquear A gente precisa trocar dinheiro em moedas aqui no Minecraft, né? Então sério, é algo muito fera E também muito bom porque, tipo, se não me engano Os próprios criadores de texturas, skins, mundos e outras coisas Vão poder upar aqui, então sério Já imaginou que fera? Tipo, tem várias coisas aqui que vocês podem comprar Por exemplo, mapas Já imaginou que fera isso, né, pessoal? Mas agora eu vou pegar e agora sim Entrar no meu mundo pra gente ver Se chegou algo de novo A não ser a nova skin pack E essa loja Aí, pessoal Acabei de criar aqui meu mundo E agora vamos dar uma olhada No inventário criativo, né? Parece que tá a mesma coisa Mas ó, vamos com calma Olha Consertaram o bug Do baú do shulker Agora tá aparecendo as cores Normaizinhas aqui Antes aparecia Todos os baús Em branco, pessoal E agora tá aparecendo a cor Original aqui dos baús Então sério, ó Já temos também essa modificação Que tá muito fera, né? Uma correção muito boa Pra você não ficar se confundindo E tal Deixa eu ver aqui agora Na parte de espada Pra ver Se eu vejo Algum novo spawn, né? Porque a gente nunca sabe, velho Parece que não tem nada de novo Aqui tem o vindicator O evoker E o vex Agora vamos dar uma olhada aqui Nessa parte Vamos lá Parece que tá de boa Vamos descer com cuidado Parece que, ó Nenhum item foi removido E também não adicionado, né? Porque essa nova atualização Veio mesmo Por causa da loja E também pra corrigir Alguns bugs Como do baú do shulker E também trazer A nova skinpack Então sério E essa atualização aqui Está muito fera, pessoal E a gente ainda vai descobrir Um pouco mais Sobre essa loja, né? Porque por enquanto Ainda é mais ou menos Um mistério Porque, tipo Dá pra gente ver Como funciona Que a gente pode Pegar as moedas do Minecraft E comprar Eu só não sei ainda Como que vão fazer Pra upar os próprios mapas Aqui nessa loja, né? Mas, bom Esse aqui foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Da nova atualização Do MCPE A versão 1.1.0.3 E se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga Lá no Twitter Mas é isso, galera Até mais Até mais PEACE E aí Obrigado.